Joga a massa, joga a massa no dente Tu não empurrou o rosto, o rosto tá do seu Tá aqui ó Aqui ó, entra, vai onde? Lá embaixo, meu, joga a massa no dente Vai onde é? Aqui ó Vai jogar a massa e vai fazer o que mais? Só isso Aí tá doendo, né? Ah, não Joga a massa Fecha a porta, a porta não tá aberta A porta não tá aberta, a porta A porta não tá aberta, pô Vai jogar a massa e vai fazer o que mais? Só isso, indo pra casa Tu tá com o que na boca? Com os dentes, com um buraco Tu tá vindo com a escovar os dentes, bicho? Eu escovei E a doutora vai jogar a massa? Hein? Dê um bom dia aqui, seu público, bom dia Bom dia, meu público Como é que vocês estão? Tô bem Não, como é que é? Tem que perguntar aí como é que vocês estão Como é que vocês estão? Tá tudo bem, graças a Deus Tá tudo bem, graças a Deus Tu queria usar droga ontem, filho? Não Tava comprando cigarro Ah, então Aquele filho tem montagem, né? Eu tava comprando cigarro O pão tirando óleo Eu quase tava bofetando na cara dele Eu vi, pô Então tu quer dizer Todo mundo viu, né? Falando mais, não foi não? Tô ligado, pô Eu sei como é isso Tô ligado, pô Tô ligado, pô Tô ligado, pô Eita, pô Tem dinheiro aí pra pagar? Tem dinheiro, pô É, eu Não, gente, tu vai pagar pra mim? Ele tá Não, e tu? Tu ganha meu marido Tu vai pagar? Eu tô amada O que é isso? Tu ganha 50 mil na viagem, Zeca Tu vai fazer o que? Ganhei nada, ganhei 2.800 Põe a pia-pira Paga uma conta de água e é de novo Tu vai fazer o que com ela? Olha, bora lá É, tá com buraco dentro Bora lá, Zeca Vai jogar aqui Vai jogar a massa Olha, tu vai fazer o que comigo? Jogar a massa Nada, hein? Eu sou o que? Não tem dinheiro Você vai pagar alguma coisa comigo, é? Não Ah, tá Tu vai pagar? Vai pagar, irmão Tá com pizza Isso é eu que É minha namorada dela, hein? Não, você que é meu namorado Então você tem que pagar Ô, Zeca Como é que pode uma coisa dessa? O meu cabelo, Zeca Isso tudo, irmão É Sai vendo, Zeca Mulher gasta Mulher luxo Não é não? Mulher não é luxo? Não Mulher não é luxo? É bisco É bisco É o que, Zeca? Sai, eu não me vendei tudo Sai Você é cheio de graça, você Aumentei um, ó Aumentasse um, foi? Tá 87 Aumentasse um Sai, sai, tá Quanto? 87 Porra, aumentasse um quilo, boi Tá vendo tudo Tá vendo tudo Que droga é atraso, hein? É ou não é? E tu vai querer Fazer o que lá no lado? Pedindo droga Vai fazer o que vai permitir É a dinheira Ela é a dinheira minha, tá E foi o que, irmão, ainda? Ai Ela é da dinheira tua, primitinha Olha, como é coisa meu dedo Cadê? Deixa eu ver Cai, ó Caiu a massa Deixa eu ver Caiu, boi Não dá um buraco, velho Tá Grande? Muito não Tá doendo? Tá Não dá um buraco Vamos? Vamos Ei Ei Não, 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 não Chegou É o homem É o homem É o homem O que é? Porra Cadê a chave daqui? Você tem que ter a chave aqui não? Tem que ter? Não é a tua esposa É não É aqui tu É uma corda Ela Gostura Gostar assim? Gostou a chave, tá? Tá parando Foi Foi Pra que sopa melhor É o que eu ia pedir? Não, porque eu ia começar com a seca Sabe, se seca Ele aceita eu abrir um ponteiro Porque eu abrir um ponteiro Eu vou poder te dar Eita porra, dinheiro Eu vou trabalhar pra tudo Eu vou trabalhar pra tudo, vai ser mais legal Eita porra, dinheiro Tu vai aceitar, vai, porque tu aguardou o dinheiro Vai aceitar ou não? Eita Trabalhar Trabalhar aqui, precisar de dinheiro Vai bancar a seca E aí, tu diz o que disse? Ela vai ser tua rapariga E aí, tu diz o que disse? Olha, tá com buraco, você não Não, não mude de cabeça Me tem engravidão da tua... Não, ela vai descer agora Ele gozou Que grava de cara Foi É o que me tem? Meu, me tem que homizinha Mas você me deu leite E eu tô grávida Eita E aí, cadê tua faixa? Eu vou botar lá na tua faixa Já vai embora Olha, me dá aqui, pô Olha, ele tá dizendo que não vai deixar não Que nunca deixando ela fazer nem É por causa do bebê Ele tá preocupado É, Zeca Tá preocupado com o bebê? Deixa ela fazer o programa Que ela vai te dar as coisas, pô Bota o chapéu, pô Ela não tirou o chapéu pra tu botar na cabeça Não Boa tarde, amor da minha vida Como é que você tá? Ó, mãe Tem que jogar fora Jogar fora, não Como é que eu vou ajeitar uma sondélia assim Quebrada, me explica aí Torada Com o que? Não acredito em isso não, vai Não ajeita na manhã Eu vou comprar outra pra tu Ajeita pra dar agul Eu vou comprar outra pra tu Cadê a igreja lá, o que tu botou de pimentinha? Não, amor da minha Graças a Deus, meu Deus Obrigado, Senhor Eu passei aqui, né? Eu sou fã, o cachorro, o que ele quiser Você não usa mais droga, João Usou não, graças a Deus Tá usando mais não, né? Tá não Ó Dua xandil a barriga dele, dura Dura? Foi pra pimentinha Veio cem real Fez um amorzinho Dormiu, né? Diga aí, tia Oi A mulher Dá dinheiro a ele aí, né, tia É, sério? É, é, pergunta a ele É, Zeca Olha, é o que eu tenho que ir Tu fala o que ela dá, dê a ela É, ela tem a minha Faz o que, Zeca? Ela dá dinheiro a tu e eu falo o que mais Só Só Ela é bonita, Zeca Cuspicei não, meu Fica doidão, logo aí Fica aí de graça Cair no canal Né, Zeca? Tomar duas lapadas de pitu Fica doidão Tá, hein? Tô, merda Tô, merda Tô, merda Tá, indiquei, porra Tá, indiquei, porra É, tá, indiquei Pede pro cair no canal, né, Zeca Dá, tchau, porra Tchau, tchau Olha, fala pro meu tio, porra Dá, tchau Obrigado, tia É, tio Tchau Tchau O cara aí Oi Olha Ela quer conhecer Nani Quem? Nani, aquela Happy High Esse era só dia de sábado Dez horas Vamos buscar tudo A gente vai lá Oi, Nani, Nani Nani, Nani Vamos marcar ela aqui Pra ela vir aqui Bora lá Buscar ela depois Não, tem que ir lá Ela não vem não Tu vai chegar Ela não vem nenhum? Vem não Bora-se, bora Vou já usar o dedo Amanhã a gente vem Bora-se, bora Quer ir lá em carro amarelo Comer coisa Tu não gosta de descansar, não? Tu não gosta de descansar Passar seis meses descansando Bora, pô Não, já tô com dor Dor onde? Nos ossos Qual parte? Nas costas Não, já tô com dor Não, já tô com dor Não, já tô com dor É um tato